Corre em minhas veias tempestade Viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades Sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas Arrisca no casco dos cavalos Nosso caminhão iluminado É constelação, cometa, dragão, durado Essa fogueira é roteiro e canção Essa libera banda é luz e calor Pela cadeia de risco do céu Não deixa morrer esse sonho de amor Diz que resiste a uma paixão Constante, eterna, com almas no sol Trutão, espadas, homem e mulher Branco e negro, o raio do bom O raio do bom O raio do bom Minhas traga a cauda de um cometa As noites de lua são louco Tenho amigos em todos os planilhas Mas no mundo do som e soma A chama do amor cegou meus olhos Só vejo teu rosto em casca Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Viver é minha sina Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Ana raiz é minha sina Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Ana raiz é minha sina Ana raiz é troca, mulher e valentia Um conhece a direção, a outra estrela guia Um caminha pela luz e a outra se alunia São as cores do destino que os diferenciam Um dia, um dia, um dia, um dia Que nasce do seu coração e tudo se resume Na hora da aurora, hora do tarão Ana raiz é trofão Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu nome é minha sina Tua ausência com fome, seguindo tua luz, teu medo, eu não confio A raiz é trovão, diz a sabedoria Tudo que acontece hoje, acontece um dia Se esse mundo é o nosso pai, o tempo é a magia Que constrói a direção, sem medo e nem poesia Viver é a nossa alegria Seguir é a nossa missão E tudo se resume a estar aqui um dia e no outro dia não Ana, raiz é trovão Ana, raiz é trovão, mulher e valentia Um conhece a direção, a outra estrela guia Um caminha pela luz e a outra se alunia São as cores do destino que os diferenciam Um dia, um dia, um dia Que nasce do seu coração e tudo se resolve Na hora da aurora, hora do clarão Ana, raiz é trovão Ana, raiz é trovão, quem disse que sabia Onde andará o vento quando é calmaria Quem decide essa questão, quem é que avalia A nascente da canção, a mágica do dia Pensar só nos traz alegria Saber já é o